E olha gente, começa hoje em Prudente a exposição do Centenário, uma programação completíssima, começou logo cedo com o lançamento oficial. Quem está acompanhando tudo de perto, está lá no recinto de exposições Jacob Tozelo, é o repórter Rubens Nakato. Nakato, vendo, já está praticamente tudo pronto, né? O que a gente pode esperar do cenário dessa exposição do Centenário? Bom dia pra você. Primeiro, muita diversão, viu, Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos. A gente está vendo aqui na arena a preparação aí, os últimos detalhes pra essa festa que começa hoje. A animação no palco hoje, show com as coleguinhas Simone e Simária, se apresentam aqui pra alegria de todo mundo que vier ao recinto Jacob Tozelo, viu? E tem muito mais também aí nos shows, nomes como Gustavo Lima e Jorge Matheus, que encerram também aí a festa no dia 13 de setembro, que antecede o aniversário de Presidente Prudente, né? O centenário da cidade. Na festa aqui tem muito mais coisa também, praça de alimentação, exposição de animais e também os leilões aí que movimenta o setor de negócios, né? Do agronegócio. Segundo a organização, são esperados aí cerca de um milhão e meio a dois milhões de reais a movimentação em quatro leilões que serão realizados aqui na Expo Centenário. Os portões hoje aqui do recinto Jacob Tozelo estarão abertos a partir das sete da noite pra todo mundo vir aqui passear, festar e curtir bastante a festa, viu? E você, Casa Grande, tá convidado também. Eu tô de folga, mas já tenho compromisso, vou pra Campinas, eu tenho certeza que você vai representar o nosso SBT interior no show das coleguinhas. Fala uma coisa, conhece alguma música de Simone e Simária? Aí você me pegou, viu, Casa Grande? Conhecer a gente conhece, quando a gente ouve, a gente acaba acompanhando junto, cantando, mas assim, ó, não dá certo não, viu? Vou passar vergonha aqui. Nakato ficou até vermelho depois dessa pegadinha que eu fiz com ele, não tava combinado, mas Simone e Simária um grande sucesso, a dupla mais famosa do Brasil da atualidade quando o assunto é sertanejo. Obrigado, Nakato, pela participação, boa tarde pra você e bom trabalho. E aí Obrigado.